SBB Foria 2015, no maior carnaval do Brasil. Começa a próxima sexta, a partir das 11 da noite. O melhor time de apresentadores para agitar essa festa. Eliana, Celso Mordioli, El Sapaio, Ligandade, Ellen Canzaroli e Murilo Conto. Vou deixar você no ritmo do SBB Foria 2015, com crescimento, colocar de números no mais de um instante. Acesse o vídeo no mais de um instante. Que banco do Brasil precisou de crédito? Tá na mão. O Luiz Batacatu, amanhã tem o melhor preço do Brasil garantido para você.